Música Os registros dos furtos de cabeamento de energia no Rio Grande do Norte, principalmente na capital, entraram na pauta de debates da Assembleia Legislativa. Durante a sessão ordinária desta quinta-feira, Jorge Soares foi à tribuna do plenário fazer um apelo para que o governo do Estado regulamente uma lei de iniciativa dele, sancionada desde 2017, e que gerencia a compra e venda deste tipo de material. No pronunciamento, o parlamentar trouxe dados à Secretaria de Segurança Pública, apontando que somente neste ano, até o mês de agosto, 1.260 furtos de fiação já foram contabilizados. Tem sido notícia em todo o Estado, nos blogs, na própria TV daqui do Rio Grande do Norte, esse crime que é o roubo de cabos, à luz do dia inclusive, sendo filmado, transmitido em tempo real, desses criminosos furtando esses cabos, e aí havendo primeiro a questão da vida, muitos deles acometem de um choque fatal e morrem no próprio local. E quando não acontece isso, eles furtam os cabos de energia, de internet, de vários outros serviços que é vinculado a esse tipo de transmissão, dando um prejuízo gigantesco a instituições e órgãos públicos e privados, e isso provoca um prejuízo muito grande, porque não se repõe um cabo de metros e metros do dia para a noite. Então tem uma lei de nossa autoria, a lei 10.159, aprovada em 2017, e fizemos aqui, através de um requerimento, um pedido diretamente ao governo do Estado, para que regulamente essa lei. A lei prevê primeiro o controle, a garantia da compra desse material com o vendedor e o comprador, através de um controle de compra e venda, e além disso, a multa e as penalidades, as empresas que comercializarem esse material roubado. Outro assunto que também tem estado na pauta da Casa, é a possibilidade do governo do Estado estender para o próximo ano, o atual percentual da alíquota modal do ICMS, cobrado na incidência de 20%. Ainda não se sabe se o projeto será encaminhado à Assembleia, mas já tem declaração de voto contrário da deputada Cristiane Dantas. O projeto que já tinha sido votado aqui, o ano anterior, ele previa que fosse esse aumento do ICMS de 20% até o final do ano, ou com os recursos advindos do governo federal, que pudesse cessar essa cobrança do imposto. Mas isso não foi feito. E como já me antecedo a preocupação dessa perpetuação desse imposto, isso já trouxe o pronunciamento à Casa aqui, para me posicionar contrariamente a permanência desse imposto em 20%, porque isso impacta na vida da população e principalmente da população mais carente. A formação de um novo bloco parlamentar também tem aquecido os bastidores da Assembleia. A criação do novo bloco independente ainda não foi formalizada aqui na Assembleia Legislativa, que deve acontecer nos próximos dias, mas já foi anunciada pelos próprios parlamentares. O grupo é formado pelos deputados Galeno Torquato, Terezinha Maia, Dr. Querdinaldo e Ivanilson Oliveira. E com a criação desse bloco, o governo deixa de ter maioria aqui na Casa. Isso porque com o novo posicionamento desses quatro parlamentares, o governo Fátima Bezerra passa a contar agora com 11 deputados aliados à sua gestão. Se os quatro independentes se aliarem aos nove da oposição, formariam um coro de 13, que é suficiente para decidir matérias que exigem maioria simples e maioria qualificada. Eu estou certa de sair de minha casa como deputada, vir aqui para defender o povo, que foi quem me elegeu. Estou com minhas lideranças que me apoiaram, prefeitos, e a gente luta por melhorias. Chega o governo do estado, eles prometem, prometem, não sai nada. Não quero sair da minha casa para vir aqui para o plenário e voltar em coisas que eu não concordo. Então, estou certa que o certo mesmo é eu continuar independente e fazendo o certo, defendendo o povo do nosso estado. Fui convidada aí por um grupo de três, somos quatro, estamos nessa aí, em grupo de independentes. Agora a gente vai lutar pelo bem do povo. Eu acredito que com esses parlamentares que se colocam independentes, saindo da base do governo, vai fazer muita diferença nessa votação. E isso é muito bom para a população. E isso é muito bom.